Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em novembro receberam hoje o crédito nas contas Poupança Social. O pagamento é referente ao ciclo 4. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 5 de dezembro. Também nesta quarta-feira, a Caixa Econômica pagou a terceira parcela do auxílio emergencial extensão beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social final 2.